Olá pessoal, então a gente vai aqui analisar uma questão de geografia extremamente importante, geopolítica, né, e geografia. Bom, tem a ver também com atualidades, sempre muito importante a gente ver isso, beleza. Uma nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Vou estar mostrando aqui um mapa, tá, mostrando um mapa, acho que vocês conseguem enxergar. Nessa área aqui, o principal mostra uma potência mundial, esse traço preto aqui, ó, potência mundial. Aqui também a Europa e aqui o Japão. Japão, Estados Unidos, Europa e as regiões em que eles atuam, área de influência. América Latina, América do Sul, América Central, né, total, grande influência deles. Sejam semiperiféricas, Brasil, Chile, Argentina. E as áreas de influência dessas grandes potências econômicas, tá. Bom, o espaço mundial, sob a nova desordem, é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados. Veja só. A China também começa a ter uma atuação aqui, ó. A China também tem já uma atuação importante. O Japão também. Sempre teve naquela região. Estados Unidos e América, né, grande influência. Bom, o espaço mundial, sob a nova desordem, é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos, contra-hegemônicos, que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Por exemplo, tá vendo aqui a região com forte identidade cultural. Venezuela aqui, mostrando, né, e áreas de pequena e grande influência. Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, né, os países aqui da África, China, e aí vai. Bom, fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluído, como é o espaço mundial contemporâneo? Então é difícil, né? O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo, pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para... Então, voltando para cá, continuam ainda as grandes potências do mundo tendo muita influência no planeta. É ou não? E é isso que acontece, né? O que a gente pode falar é que ocorre, então, uma rede. Bom, aqui é uma rede chinesa de influência, olha só. Aumento da influência chinesa nessa região, né? Uma rede, ó, redes. Interessante, né? Difusão do Islã também, né? Dessas regiões, tá? Difusão do Islã. Potência mundial e rede mundial. Então, as redes mundiais estão aqui representadas, né? Tá bom? Então, muito importante essa questão. E ela aponta para a influência, né? Das grandes potências econômicas ainda no mundo. Não tem para onde correr ainda. Tem uma grande influência, grande influência, das grandes potências, né? Claro que o Brasil, dentro dos BRICS, o Brasil se fortalece também com influência. Mas ainda é influenciado, principalmente pelos Estados Unidos e pela China, né? Brasil, ó, BRICS significa, então, Brasil, Índia, China, e África do Sul. Se você quiser pensar assim, tá? Pode colocar BRICS. Esses são países emergentes, conhecidos como emergentes. Estão crescendo sua economia muito rapidamente, mas ainda não influenciam o mundo. A China é a maior influente agora. A China está influenciando muito a África. Esse mapa não mostra isso. Mas ainda a maior influência no mundo é a da Europa, Estados Unidos, Japão e China. E da Rússia ainda em alguns pontos, tá? Mas os Estados Unidos é o maior influenciador junto com a Europa. Então tá, essa questão, ok, sem problemas, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Estudem bastante a atualidade.